Bom dia, presidente, colegas vereadores, queria também aqui agradecer a presença de nossa colega, que foi candidata a vice-prefeito de Dalva, queria ser presidente que você gostasse em arco a presença de nossa colega de Dalva, que está aqui presente, e a todos que se fazem presente, uma boa noite a todos. Gostaria de iniciar na fala, falando a respeito do vídeo que a gente apresentou também, agradecer aos professores, dizer aos colegas que não puderam estar até lá, os vereadores da base, da situação, com o trabalho que era para todos nós estarmos lá, cobrando, dizer, do gestor, que não está nem aí ligando para a população do nosso município. Mas, vocês não puderam estar lá, mas o vídeo foi bem apresentado, quem esteve lá presente viu, nosso papel de vereador, fiscalizar, não estamos aqui para tirar prefeito, caçar prefeito, estamos aqui para que possamos fazer com que ele possa trabalhar pela população. Também eu gostaria de relatar, hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na nossa casa, quando uma professora da Lagoa Grande esteve aqui e, na ocasião, ela relatou, perguntou pelo secretário, se eu não me falo a memória, o Marcelo Pires, perguntou se os carros, por que não estavam indo até a Lagoa Grande. E, na ocasião, nós estávamos aqui e dissemos por que o dono de carro disseram que, até agora, nunca foi pago. E, também, fui procurado por outro motorista, sexta-feira, se eu não me falo a memória, e ele me falou, para me falar aqui na Câmara, e eu falei para ele que o nosso papel de vereador é cobrar, nós iríamos fazer isso, como estou reivindicando hoje, mas nós não podemos afirmar que os transportes irão voltar, porque isso não depende de mim, não depende dos meus colegas vereadores, depende da boa vontade do gestor. Falar diretamente com ele, são os cinco vereadores que têm acesso, como prefeito, porque são da bancada deles, e ele não faz o nosso pedido. Todos vocês são sabedores, ele não nos obedece, nós somos vereadores, ele deveria ouvir a opinião de cada vereador, mas ele não ouve, e é por isso que a gente não está lá, porque ele quer administrar sozinho. Passa por não, meu colega vereador. Sr. Presidente, por permissão, falando aqui, de joia, quero agradecer o colega Josimar pela parte, e dar uma boa noite a todos. Eu quero parabenizar a fala dos colegas, e quero fazer uma pequena reflexão em relação à administração, e principalmente para os colegas da base, porque nós instalamos uma comissão processante, a qual, se nós tivéssemos oito votos, o prefeito seria afastado, não era caçado, afastado para que fosse feita a investigação. Daí, em diante da conclusão da investigação, ele seria caçado, ou permaneceria no carro. Mas tudo bem, nós estivemos com sete, na oposição, o novo colega, o vereador Doutor Francisco, que já tem um apreço e ele é de maior, ele sabe o que é certo e o que não é. Ele tomou a iniciativa, novamente, de voltar para o mundo. Mas, mesmo assim, se nós precisávamos de oito votos, e nós precisávamos de um voto do presidente, que teve três oportunidades e não foi feito isso por ele. Mas eu pergunto aos colegas, se o que está acontecendo no município, seu presidente, não é improbidade administrativa. Improbidade administrativa é o que mais acontece nessa administração. E eu espero que os colegas vereadores, um dia, eles vejam isso, porque a gente não está falando, não é perseguição, mas nós estamos mostrando uma professora que se desloca na Lagoa Grande, a 50 quilômetros daqui lá, para vir dizer aqui para nós, que já andou no município de Tibira, e não encontra o Marcelo, para saber o porquê que o carro não está indo deixar os alunos na escola. Ela citou o caso do ano passado, que teve mais ou menos só 150 dias de ativo, enquanto é para ser 200. E que esse ano, ela disse, e que esse ano não vai ter 250, que do dia primeiro para cá, ela disse que não teve praticamente a aula, que só semana passada, passou quatro dias sem o carro ir, e quando foi no quinto dia, ela disse que não foi, e aí o carro foi com 10 alunos, desculpa. Então, quero dizer aos senhores, que isso aí é importância administrativa. Não, a gente sabe que o prefeito, ele não tinha e nem tem a mínima condição de, até em oito anos de mandato dele prefeito, ele construiu os colegas da zona rural e os postos no meio todo, com principalmente o governo do município. mas ele simplesmente virou as costas para que não aconteça a aula, para que não tenha merenda na escola, porque nós estamos cobrando, cobrando, e está faltando direto. O dia agrativo, o dia que o vereador acabou de falar, o professor tem, ele não paga nem colocar o outro professor no lugar para dar aula. Tudo é importância administrativa. E eu me lembro que o colega falou aqui, em Sino Nivar, na nossa sessão passada, que ele saiu daqui, um dia antes da inserição que passou agora, ele e um colega vereador, a qual você sabe, você não citou o nome, que eu gostaria que fosse estampar o que foi esse vereador que foi com ele, para fazer pagamento da zeladora que estão atrasadas até hoje, botando na justiça, duzentos reais para poder ter voto dessa pessoa, dessa família. É um absurdo. Isso aí se é propriedade administrativa. Não, o colega, essas coisas, tem que tomar conhecimento, tem que saber quem foi. Desculpa novamente. Quem foi o vereador que foi lá, porque o executivo aqui, uma boa parte do executivo, está calada. E nós não queremos isso. Não, colega, o nome do vereador, eu vou me reservar, não vou falar, vou me reservar, tudo bem. Você pode, como o colega vereador da Chagas falou, mas, colega, eu queria dizer que aqui, eu, nós, já estamos recansados de vir aqui à tribuna e dizer irregularidade, jogar para os vereadores da situação, e, eles não estão nem preocupados com isso, não, você pode ter certeza, que ninguém vê eles tomando nenhuma decisão, o tempo está se acabando, dois anos de mandato, o prefeito nunca fez absolutamente nada em nosso município. E qual é a posição deles? É a mesma, o presidente, só para concluir, qual é a posição deles? É a mesma, ficar calado até acabar os quatro anos, ir para a reeleição de novo, tentar fazer absurdo, a gente já sabe, qual é o segredo deles, e é desse jeito, é os quatro anos, sem fazer nada, só sacudir na cabeça, só sentado, entrar aqui, acabou a sessão, sair e ir embora, é isso que é o, que é os quatro anos que eles vão fazer, que o povo colocou para fiscalizar, é isso que os vereadores do lado do governo, eu queria ver eles tomarem uma decisão, uma postura, como nós fizemos, prefeito, é o seguinte, quer trabalhar? Estamos todos juntos, vamos todos para lá, não quer não? Não, pode sair daí, e vamos fazer ele trabalhar do jeito que se não trabalha, não vamos tirar, quem não quer fazer nada, eu queria ver que os vereadores fizessem isso, rapaz, um ano, não deu para pagar quanto dos dias que estão passados, então não pode largar de mão, e foi, até com dois anos, o presidente, terminar de concluir, até com dois anos, e nada foi feito, e nada vai ser feito, escuto o que eu estou dizendo para vocês, e a posição dos vereadores vai ser a bem minha, é ficar aqui calado, eu muito obrigado, e até a próxima.